Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos falar Todos Viraram Skinheads. Bom, eu estava na casa do meu parceiro, o Varo Belho, o cara que escreveu o livro My Way, que a gente está lançando agora, dia 7 de setembro, e aí numa conversa que a gente estava tendo para o Catraca Livre, ele falou uma coisa muito louca, que tem uns amigos dele no Movimento Punk que falaram que um dia acordaram e todo mundo no Brasil tinha virado skinhead. E se você perceber mesmo, pelos pontos de vista onde você vai, a maioria das pessoas está com esse pensamento mesmo, cara. É incrível, pensamentos antes que as pessoas não tinham coragem de falar. Por exemplo, eu estava fazendo uma ginástica, né mano, para me recuperar desse negócio da perna que eu quebrei esse maléu lá já tem um tempo, a professora chegou e falou assim, é, finalmente né meu, pegaram aquele cara lá do sequestro do Rio de Janeiro lá, mataram o cara, eu olhei assim, né, aí tinha uma senhora de 60 anos, bem amável e tal, parecia bem amável. Ela falou, graças a Deus, mataram esse cara, graças a Deus. Aí tinha uma outra mulher do lado, a mulher falou assim, se fizesse isso com todos, estava bom. Eu me senti ali, cara, eu falei, caramba mano, eu estou no meio de, tá ligado, do mesmo pensamento de extermínio que a gente critica, mas eram senhoras, tá ligado, eram mulheres. Meu, é muito louco, mano, muito louco. Aí você vai comer um negócio na padaria, aí você vê os caras mais comentando, tá ligado? Você viu a hora que o índice desceu, comemorando? Puta, mano, se fosse aqui em São Paulo. Ou seja, as pessoas estão comprando um tipo de ideologia que é muito mais além do Bolsonaro, tá ligado? É muito mais além dos filhos do Bolsonaro. Isso é uma coisa muito mais entranhada, assim, na quebrada, no país de forma geral, tá ligado? É uma coisa que as pessoas já pensavam muito, mas não falavam, né? E você vê aqui no extremo da Zona Sul, onde os jornais policiais são mais divulgados, onde tem mais audiência pro Datena, pro Bart, pra todos esses caras que tem esses jornais violentos, né? Você vai na padaria, tá passando jornais. Você vai no bar, tá passando jornais. Sempre alto, tá ligado? Então você tá comendo ali no comércio e tá passando um cara, a marca de sangue no acidente, mano. E as pessoas estão comendo. Eu sempre imagino as pessoas comendo aquele sangue com comida. Porque é o que você tá olhando e a energia que você tá gerando pra comer. Entendeu? É um negócio que eu sempre fico pensando, mano. Será que é certo você comer olhando aquilo? Será que é certo você participar desse ambiente todo tóxico, né? Que é uma palavra que a internet tá falando muito. E se você vê o abandono dos caras agora de direita dos canais, você também começa a refletir. Se as pessoas que só tem assunto de contra-atacar, elas vão continuar também. Eu acho que tem que ter uma defesa das coisas que a gente pensa. Eu acho que tem que ter uma politização. As pessoas tem que ser mais políticas assim. Que eles gostam quando a gente sai, tá ligado? Do debate político. Eles gostam quando a gente deixa eles fazerem o que quiserem. Então a gente tem sim que se preocupar, que fazer todo esse esforço, tá ligado? E trocar ideia pras outras pessoas. Mas de verdade eu me pergunto se as pessoas tão querendo essa conversa cada vez mais. Sabe? Por onde eu tenho andado, as pessoas não tão querendo mais esse tipo de papo. Quando você vai trocar ideia sobre um assunto, não é nem progressista, não é nem que você tem de esquerda. Você vai falar do ser humano, você vê que as pessoas tão fechadas. Esse dia eu fui numa palestra de um amigo meu e ele falou do lado humano que a empresa dele aborda. E depois ele falou da parte financeira da empresa. Dez perguntas fizeram. Nove eram sobre a parte de estrutura e parte financeira. Um cara só se preocupou com a parte social. E olha que esse amigo meu tem um projeto muito lindo, que envolve muitas regiões, né? Que é esse compartilhamento das bicicletas e tal. Então eles fizeram um projeto social desde a empresa praticamente. E ele falou disso, né? De como ele desenvolveu isso e tal. Eu também faço parte desse projeto, né? Com muito orgulho. Mas é muito louco porque as perguntas foram só pra parte técnica, tá ligado? Ninguém fez pergunta que fosse pra parte humana da coisa. Então é cada vez mais difícil você encontrar pessoas que se preocupam com a parte humana. E aí tem outra ideia, né? Você vai pra Vila Madalena, você vai pra Paulista, você vai pra esses ambientes mais de classe média, e você vai trocar ideia com o cara de classe média, que eu acho muito louco também, que as pessoas de classe média viraram Stray Edge, né? Se todo mundo virou Skinhead, a classe média virou Stray Edge. Porque a maioria das pessoas da classe média não comem mais carne, tá ligado? Muitos não usam droga, muitos não bebem. Então estão cuidando da saúde, essa mania da academia, todo mundo na academia, pá. Que é bom pro corpo também, né, mano? Tem que ter o corpo sã, a mente sã. Aí você fala, pô, Fé, mas o que que isso tem a ver? Você vê que as pessoas de classe média, não todas, mas ali, aquelas que convivem, principalmente pela Madalena, esses lugares, elas têm um discurso que era pra gente ter. Elas têm um discurso que era pra periferia ter. Elas têm um discurso mais de engajamento, que a gente tem que lutar pelos direitos, que a gente não pode aceitar esse governo aí, tá ligado? E eu não tô falando todo mundo, mas muitos deles. E aqui esse discurso é mais raro, mano. Esse discurso, ele tá sempre tendencioso pro lado da direita, né? Como se diz sempre, né? Se o cara tá isento, ele acaba caindo pro lado da direita, tá ligado? Outra coisa também que tá acontecendo muito nesse governo, e que as pessoas, às vezes, não percebem, estão percebendo quando se queima em Rondônia, quando se queima no Amazonas. Mas aqui, mano, na entrada de Tapcirica, as pessoas estão derrubando árvores, estão queimando terrenos. Eu tenho um amigo meu que falou, meu, não aguento mais acordar com cheiro de queimada, porque tem um privilégio pra quem queima terreno. Esse terreno começa a participar de outra questão. Ele não é mais uma questão ambiental, né? Quando você queima o terreno, ele tem outros direitos, né? Abre-se outro processo. Eu tava com um advogado conversando, amigo meu, falei pra ele, meu, olha que triste isso aqui, cara. Os caras regaçam as árvores. Será que isso é um sintoma do governo também, do Bolsonaro, né? Será que no imaginário das pessoas acaba entrando e elas trazem pro convívio essa devastação? E ele falou, cara, tem que destruir mesmo, sabe por quê? Essas árvores não são nativas. Pinheiro não é nativo brasileiro, então tem que arrancar mesmo. Aí eu falei, cara, então você acha que tem que plantar árvore nativa no lugar desse pinheiro? Não, agora que já tirou, se constrói alguma coisa útil. E é um tipo de pensamento, né, que não dá, como que você vai argumentar com um pensamento desse? A favor totalmente da devastação. Aí você vai conversar com outra pessoa, a pessoa fala a mesma coisa também, não, isso aí também tá atrapalhando, essas árvores tem muita folha. Ser humano, natureza, meio ambiente, estão perdendo as pautas, tá ligado? Bom, Rafa, mas a gente tem que continuar, né? Eu acho que esse programa aqui é uma tentativa disso. Eu agradeço a todos que estão me trombando na rua aí, tem hora que eu dá uma desanimada, tá ligado? Eu vou falar pra você que tem hora que não dá, não. Falar, mano, não vou abordar mais assunto nenhum, não vou ficar falando desse governo. Mas aí você tromba os caras na rua, tromba as meninas na rua, que falam que são inscritos. Eu tava no shopping Campo Lipo ontem, né, mano? E aí trombei o cara, o cara, Rafael. Um abraço pra você, Rafael. E o Rafael falou, pô, mano, eu sou inscrito, vamos tirar uma foto. Eu falei, não, vamos sim e tal. Então você tem essa satisfação de ver o seu povo, as pessoas que têm um pensamento às vezes similar ao seu, né? Ou até não, até pessoas que não concordam tudo, mas que assistem o canal ali pra poder ver um outro ponto de vista, entendeu? Então eu acho muito importante continuar. Eu vou estar no Ceará dia 23 e dia 24, eu tô no Ceará, beleza? Eu vou fazer o evento no sábado, aí no Sesc, então em Fortaleza. Então vocês querem acompanhar mais? Entra no meu Insta, Ferreza Oficial, certo? Que é o meu Instagram. Lá eu ponho todas as postagens de palestra e tal. Tem muita gente que pede aqui no canal informações sobre a palestra. Mas as palestras, gente, elas são datadas, né? Então esse programa aqui, o cara vai assistir daqui um ano, seis meses, sei lá, ou assistir hoje ou amanhã e ele já não dá tempo de saber que a palestra é sábado. Mas eu tô avisando aqui conforme vocês pediram, certo? Então eu vou estar no Ceará, aí um lugar que eu amo demais. Cara, eu só não amo tanto Ceará como eu amo Pernambuco, tá ligado? Agora no Ceará, eu gosto de um lugar chamado Aquiraz, que foi a primeira capital do Ceará. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisada. E eu vou agora pra Fortaleza, que também é um lugar da hora, beleza? Vou tumbar vocês lá. Quando chega lá, me dá um abraço aí, me acorde bem aí, porque é um lugar que eu gosto bastante. Eu sei que tem muita gente aí no canal, muita gente que já lê minha obra. Não vou levar muitos livros, rapaz, beleza? Porque agora essa bagagem aí, tá? A gente tem que levar poucos livros. Então eu vou levar só um pouquinho ali pra fazer aquela venda em cima da hora ali, beleza? Traficar informação, como a gente fala, fazer o porte legal de inteligência e atender vocês ali num bate-papo da hora. Lembrando vocês, eu sei que é chato, mas é um bagulho do que a gente tem que fazer, porque só monetização não entra, né, mano? No YouTube, né? Pra quem tem os canais menores e tal. Então entra no Apoia-se lá, dá uma olhada no Apoia-se. Se você não conhece ainda esse portal da Apoia-se, é Apoia-se barra Ferrez. A gente vai deixar o link aí. Você entra lá, conhece a campanha que a gente fez de arrecadamento contínuo, né? Que ajuda nesse trabalho, ajuda aqui a apagar a edição do vídeo, ajuda a apagar um pouco das contas da editora e continuar com esse trabalho que a gente faz. Lembrando também, dia 7 de setembro, conto com vocês, hein, mano? Lá na loja, lançamento do livro My Way. Meu, dá uma olhada no Insta mesmo, porque não tem como eu ficar falando tudo em vídeo. O vídeo acaba ficando muito longo, tá ligado? E a gente faz muita coisa. Ainda bem, a equipe aqui, ó, da Celo Povo, certo? Com o Kaique, com o Miller, a equipe da Onda Sul, com o Davi, a equipe da ONG Interferência, com a Tia Nisse, com a Jana, com a Ana, com todo mundo. Meu, é muita gente, é muita coisa acontecendo. Então, às vezes, vocês até estranham. Eu falo, pô, eu entro no Insta do cara, um dia o cara tá em Porto Alegre, outro dia o cara tá na Argentina, outro dia o cara tá na ONG, outro dia tá na editora. É assim, rapa. É quase uma esquizofrenia cultural. Mas a gente faz por amor, então eu digo que eu não trabalho todos os dias. Eu venho fazer o que eu gosto realmente. E esse vídeo é uma parte do que eu gosto, esse programa é uma parte que eu gosto. Eu montei esse canal, principalmente pra ir contra, né, esse governo desde o primeiro dia. Porque eu já tava falando antes contra o governo. Então eu não queria que esse governo entrasse de jeito nenhum. Mas já que entrou, a gente tá falando sempre coerente aí, sempre trocando ideia da hora, tá ligado? Porque a gente viu que não dá pra construir com esse governo Pontes. Então a gente tem que sempre lutar pra poder melhorar nosso país. A todos vocês, um abração. É nóis!